A propaganda eleitoral obrigatória no rádio e na TV recomeçou nesta sexta-feira em todo o país. Aqui no Estado, o eleitor vai poder conferir as propostas dos dois candidatos ao governo do Estado e a presidente da República. As eleições no segundo turno acontecem no dia 30 de outubro. Novamente o eleitor vai voltar às urnas e dessa vez para escolher entre dois candidatos, um presidente e um governador do Espírito Santo, que assumem novo mandato a partir do ano que vem. E fazendo parte do pleito, começou nesta sexta-feira, dia 7, a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. E o eleitor, o que acha desse tipo de divulgação? Será que as informações passadas nesses horários pelos candidatos influenciam na escolha do voto? Nossa reportagem esteve nas ruas de Colatina e ouviu algumas pessoas para saber qual a opinião do colatinense com relação a esse assunto. Não, eu já estou decidido no meu voto, né? E eu não tenho tempo também para ficar assistindo a propaganda eleitoral. Então eu tenho o meu voto decidido. Pelas mídias sociais a gente vê muita coisa também. Não, eu acho que influencia muito. Meu voto ainda não está decidido, né? Pode ajudar sim porque através da propaganda política no Instagram, televisão eu não assisto muito, eu vejo mais na rede social. Eles apresentam as propostas, então pode sim ajudar a decidir. Sim, contribui bastante, né? Mesmo que saia as propagandas, mesmo que nós sabemos das pesquisas, né? Que cabe ao eleitor fazer o seu ponto de vista, conferir as melhores propostas de governo para nós. Tanto no rádio como na TV são 20 minutos de propaganda eleitoral por dia de segunda a sábado. Além das inserções avulsas que os candidatos têm direito e que são inseridas ao longo da programação. Cada candidato dentro do estabelecido pela legislação eleitoral utiliza o espaço do jeito que achar mais conveniente, tentando buscar os indecisos ou aqueles que votaram no primeiro turno em outros candidatos que não passaram para esse segundo turno. Quando eu assisto, que é raríssimo, eu acho que influencia sim. Tem muito poder influenciar as pessoas. Eu acho conteúdo muito pequeno, de baixo nível. Eu achava que deveria ser um conteúdo melhor, mais sincero e menos degradante. É o momento de o eleitor poder avaliar melhor, né?